Ai que daqui a pouco tá chegando o friozinho, venha! Sabe por quê? Porque é uma delícia, né? Ficar em casa no friozinho, ainda mais se você tiver uns cobertores edredons aqui das lojas Triângulo que tem uma infinidade pra você escolher. Quero te mostrar esse aqui, ó. Esse aqui, gente, é um edredom de plush, sabe por quê? Ó, olha como ele é macio, olha que delícia e a parte aqui, ó, a outra parte dele é assim. Lindo, olha as cores que tem, tem várias cores. Tem a versão casal, queen e king, tá? A versão casal, gente, 10 de R$ 36,90, acredita? Agora vem cá que eu vou te mostrar uma coisa que eu não fico sem em casa e eu acho que você também não deveria ficar, que são essas mantinhas aqui de microfibra. Olha a quantidade de estampas que tem, R$ 29,99 cada. É muito baratinho, né? E tem muito mais. Agora, já que a gente tá falando de ficar quentinho, aconchegado, vamos pro tapete. O maior showroom de tapetes, cortinas, você encontra aqui nas lojas Triângulo e inclusive nos tamanhos especiais. Esse aqui, gente, é uma delícia. Olha, filma aqui minha mão, Jo. Olha como é fofinho. Olha isso aqui, gente. Inclusive, esse aqui é o meu sonho de consumo, sonho de consumo do nosso cinegrafista, né, cinegrafista? Da Luana, nossa produtora, enfim, né? Porque é lindo demais e muito fofinho. Gente, tem uma infinidade de tapetes e os tamanhos também, inclusive os especiais, a pronta entrega, tanto nos tapetes como nas cortinas. Pra você falar aí com as lojas Triângulo, é só você clicar no link da Bill aí do Instagram, você já fala no WhatsApp, direto no setor que você quer, eles entregam pra você gratuitamente.